A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online, vamos com as marcações em vídeo para a reunião de domingo 27 de março de 2022 no Hipódromo da Gávea no Rio de Janeiro, na ocasião serão disputadas 8 provas a partir das 15 horas e 20 minutos. Antes de começarmos eu gostaria de fazer um convite a você amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, a ativar as notificações, sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro páreo, 1500 metros grama, para produtos de 4 anos até 2 vitórias, 5 anos até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo. Playa Los Ingleses, número 4, animal bastante categorizado, é o meu escolhido por aqui, acredito que ele reaparecerá com êxito. Eu vou deixar o novo, meia dúzia, como seu maior adversário, 4 e meia dúzia. End do Jaguaretê, número 5, que volta de Goiânia, é perigoso e merece atenção, 4 e meia, diferença o 5. Segundo páreo, 1300 metros grama, para potrancas de 3 anos até uma vitória no Rio ou em São Paulo. A Isla Formenteira, número 5, agora defendendo as cores do Estúdio Globo, é a minha indicada, considero a força deste páreo. Número 1, Hope Keeper, do Estúdio Vejabor, agora treinada pelo Luiz Esteves, é sua principal oponente, ordem 5 e 1. Cuidado com Iguaria Rara, número 7, que sabe mais do que mostrou na última. 5 e 1, diferença número 7. Terceiro páreo, 1000 metros grama, para potrancas de 2 anos sem vitória em páreos de turma no Rio ou em São Paulo. Power Up, número 4, filha do Hat Trick, vem de um segundo lugar, tem tudo para brilhar por aqui. Eu vou deixar Lindsay Lohan, número 1, filha do MC, do Aras Santa Maria de Araras, para a composição da exata 4 e 1. Cuidado com Danny Dollar, número 5, uma filha do Billion Dollar, 4 e 1, diferença número 5. Quarto páreo, 1000 metros grama, para produtos de 2 anos sem vitória em páreos de turma no Rio ou em São Paulo. Miraval, número 3, filho do Forestry, do Araswit Karol, estreia aqui em condições de brilhar, irmão do Lomar, vai ter o meu voto. Mahalo, número 2, também descendente do Forestry, estreante do Estúdio Verde, é meu indicado para segundo, ordem 3 e 2, os estreantes filhos do Forestry. Dos demais, Neném Davi, número 5, estreou em prova forte, é perigoso e merece atenção, 3 e 2, diferença o 5. Quinto páreo, 1000 metros grama, para potrancas de 2 anos sem vitória em páreos de turma no Rio ou em São Paulo. Tan Tan Tan, número 7, descendente do MC, em mãe Juan Ormã, estreia em condições de brilhar, a defensora do Aras Doce Vale. Kalima, número 2, foi quarta colocada na sua apresentação de estreia, descendente do Gold Kovic, é minha indicada para segundo, ordem 7 e 2. Luna Nera, número 5, estreante do Estúdio Printemps, fica sendo a minha indicada para terceiro, ordem 7 e 2, diferença número 5. Passando ao sexto páreo, 1000 metros grama, para produtos de 3 anos sem vitória em páreos de turma no Rio ou em São Paulo, um páreo reservado a animais alojados no hipódromo da Gávea. Os componentes do Estúdio Happy Again, Quarteto The Best e Polo Norte, respectivamente números 4 e 9, devem decidir o páreo. Eu gosto um pouco mais do número 9, Polo Norte, que contou com a preferência do Anderson Fernandes. Mas o Quarteto The Best, número 4, vai lhe dar muito trabalho, certamente. 9 e 4, a minha ordem. Essa dupla é melhor que qualquer uma das pontas. Dos demais, o Sábio, número 10, vem evoluindo e pode brilhar. 9 e 4, diferença número 10. Sétimo páreo, 1500 metros grama, para fêmeas de 4 anos até uma vitória, 5 até 2, 6 anos até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo. Ótima, meia dúzia do Aras Nacional, tem amplo destaque por aqui, eu não acredito na sua derrota. Mystical Quality, número 3, sempre por perto, é minha indicada para segundo, ordem meia dúzia e 3, cuidado ainda com a Orcanha, número 7, confirmadora filha do salto. Meia dúzia e 3, diferença número 7. Para fechar a reunião, oitavo páreo, 1400 metros grama, versão 2022 da prova especial Agnes Gold, para fêmeas de 3 anos e mais idade. Hang Lose, número 5, montaria do Jorge Ricardo, mesmo com 60 quilos no dorso, tem destaque e terá o meu voto. Eu respeito a presença da Joatinga, número 10, pelas vitórias que traz recentemente em turmações mais acessíveis. 5 e 10, a minha ordem, das demais, a plata pura, número 8, do estúdio Répeguen, também é perigosa. 5 e 10, diferença número 8. Neste momento, encerramos as marcações em vídeo para a reunião de domingo, 27 de março de 2022, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br e também nas nossas plataformas. facebook.com.br TurfOnline, youtube.com.br TurfOnline1, inscreva-se no nosso canal, é muito importante que você se inscreva no youtube.com.br TurfOnline1. Temos ainda instagram.com.br TurfOnline1, com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!